As mudanças climáticas representam um grande risco para os caranguejos chamam-maré. Foi o que constatou o estudo da Unesp e das universidades de Florença, na Itália, e de Hong Kong, na China. Esse gênero de caranguejo é muito comum no Brasil e ocorre em todos os continentes, exceto a Antártida. Isso permitiu que o estudo fosse realizado em Hong Kong e em Berchioga, no litoral paulista, com três espécies de cada lugar. No total, a amostra tinha 30 machos e 30 fêmeas. Os animais foram colocados em tanques com sedimentos que eram enchidos e esvaziados com água, simulando a maré. Nos tanques, eles eram expostos a temperaturas crescentes, enquanto tinham sua função cardíaca avaliada. Também se mediu a taxa metabólica basal, que é a energia mínima necessária para manter as funções vitais. Os cientistas constataram que as fêmeas são mais sensíveis ao aumento de temperatura e, portanto, estariam mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global. A maior sensibilidade estaria associada à demanda de energia para a produção e armazenamento dos ovos. Nos machos, a pinça maior pode ajudar a regular a temperatura, embora esse mecanismo não esteja bem compreendido. A pesquisa constatou também que as espécies brasileiras são mais sensíveis ao calor do que as chinesas, contrariando uma ideia bem estabelecida na literatura da área. Isso significa que o aquecimento global pode ter maior impacto para os caranguejos nos trópicos do que em regiões subtropicais.